Vá de táxi, corridas a partir de R$ 5,90 com a segurança que você pode confiar. Baixe o aplicativo nas principais plataformas. De acordo com a polícia militar, houve um desentendimento entre parentes no distrito de Santo Antônio do Manhoaçu. A discussão teria sido iniciada porque um gado rompeu uma cerca que divide um terreno. Na ocasião, um dos envolvidos estaria em posse de uma faca. Uma espingarda de calibre .36 foi apreendida pelos policiais militares. Houve um desentendimento entre pessoas da família, parentes, o qual ligaram para o 190 solicitando a presença da polícia militar nesse conflito interpessoal. O que acontece? O rapaz esteve na casa do tio dele reclamando de uma cerca que havia sido rompida por um gado e que seria do tio. Isso foi pela parte da manhã. Quando foi por volta de 15 horas ou 17 horas aproximadamente, retornou lá para falar novamente a respeito desse ocorrido. Eles começaram a ter um desentendimento, troca de palavras, ofensas. E nisso um filho percebeu que estava com um volume de cintura e viu que era uma faca. Eles entraram em luta corporal, chegaram a tomar a faca desse rapaz. E nisso, segundo essa vítima, que estava caída ao solo e tal, falou que esse primo dele foi até os fundos da casa e pegou uma arma de fogo e fez dois disparos de arma de fogo no chão, no intuito de intimidá-lo e ameaçá-lo. Então, com isso, nós conseguimos chegar lá no local, apurar todos esses fatos e conseguimos fazer a apreensão de uma arma branca, que é a faca, e conseguimos localizar uma outra arma de fogo, uma espingarda calibre 36. Três pessoas foram conduzidas à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga e vão responder por ameaça e posse ilegal de arma de fogo. A faca e a espingarda foram recolhidas pelos policiais. O sargento ainda frisou que o trabalho da Patrulha Rural faz parte da Operação Campo Seguro 2, lançada no início de julho. Obrigado.